E não termina aí. Um grupo de cientistas está trabalhando para tornar os animais mais humanos, transplantando nossos genes para o DNA deles. Porcos estão sendo geneticamente alterados para humanizar seus corações e fígados, para torná-los mais adequados para transplantes em homens e mulheres. Para pesquisar vacinas, os cientistas criaram esses macacos, gêmeos genéticos perfeitos. Será que estamos fadados a entrar em um mundo onde até a clonagem humana será realidade? Oi, Jane, como vai indo? Bem, você está atrasada de mim. Eu sei. E uma vez que entramos no domínio dos clones, encontramos questões ainda mais estranhas. O que significará ser um indivíduo? Antes de preencher o futuro com diversas versões de nós mesmos, poderá esta pesquisa ajudar aqueles que já estão por aqui? A última coisa que Jeff Stepp, de 26 anos, espera ouvir quando entra em uma sala de emergência em Tino, Califórnia, com um problema de visão, é que sua vida está em risco. Primeiro ele me disse que eu tinha leucemia. Eu não sabia o que era. Aí eu pensei, leucemia? Então eu falei para ele, pode me dar uma injeção para isso? E eu posso ir para casa em uma semana ou duas, certo? E ele me disse, não, isso é câncer. E foi quando isso me atingiu como uma tonelada de tijolos e eu desabei. A gente sempre escuta as pessoas dizerem, eu nunca pensei que isso aconteceria comigo. Pensei que só as pessoas mais velhas ficassem doentes e com câncer. E isso aconteceu comigo aos 26 anos. Diante de uma decisão de vida ou morte, Jeff imediatamente começou um tratamento de quimioterapia. Mas o preço é alto demais. Depois da minha primeira sessão, ele mencionou a Erin e a Min que se quiséssemos ter um filho, devíamos tentar imediatamente, porque a próxima dose, a próxima dose era chamada de dose limite, não é, Erin? E que muitas vezes existe a chance de se ficar estéreo. O casal decidiu ter um filho. Quando sua filha, Samantha, nasceu, foi retirada uma amostra de seu cordão umbilical. O médico nos recomendou guardar o sangue do cordão umbilical. Ele disse que há células-tronco no sangue do bebê para uma eventualidade, para ajudá-la com o câncer. E que no futuro pode ser possível que isso venha me ajudar se o meu câncer aparecer de novo, quatro, cinco anos depois. Que a medicina poderia avançar e que é ilimitado o que eles poderiam fazer. As células contidas neste sangue podem representar uma revolução futura na forma como nos curamos. São as famosas células-tronco, os regeneradores naturais para todos os fins. Estas são as primeiras células criadas imediatamente após a fertilização. Neste estágio, elas são conhecidas como células-tronco-embriônicas. São folhas em branco esperando por sinais genéticos para dizer o que devem se tornar. Ah, depois de nove meses no útero, estas células-tronco-embriônicas terão se transformado em todas aquelas coisas que nos fazem ser o que somos. Nossa pele, nossos ossos, nossos cérebros. Agora, como células-tronco adultas, elas são especializadas e prontas para criar novas partes do corpo em números impressionantes. Cada dia em nossa vida produzimos 50 bilhões de glóbulos brancos e nós temos que fazer isso ou então poderemos morrer de infecção. E elas vêm de uma população de células-tronco do sangue e da medula. Então, uma das características das células-tronco é esta capacidade de produzir um enorme número de células a partir de uma única célula precursora. As células-tronco são a paixão do Dr. Michael Liu, diretor de Medula Óssea e Células-Tronco, no Centro Médico Siddhar Sinai, em Los Angeles. Liu acha que estas minúsculas células representam o futuro da medicina. As células-tronco são células fascinantes que estamos começando a compreender cada vez mais. A célula-tronco perfeita, é claro, ocorre quando o esperma e um óvulo, um ovo, se fundem para formar um zigoto, que então vai se transformar em um ser humano completo. Então, uma célula-tronco é uma célula que pode se transformar em todos os órgãos diferentes do corpo e fazer isso durante toda a existência do ser humano. Pesquisas inovadoras começaram em animais. Recentemente, os cientistas desenvolveram células-tronco de alguns animais em laboratório e depois as injetaram em animais defeituosos ou doentes. Elas começaram a captar sinais do entorno e a produzir novas células saudáveis. Ratos e camundongos com ferimentos na medula espinal conseguiam se mexer novamente. Células cardíacas foram geradas no coração, células nervosas no cérebro. Se isto for válido para os seres humanos, nossas células-tronco embriônicas podem ter o potencial de reverter o desenvolvimento de diabetes, ferimentos na medula espinal, distrofia muscular, mal de Alzheimer e muito mais. Mas os suprimentos de células-tronco embriônicas são limitados. Atualmente, a única fonte delas é um punhado de instalações de pesquisa e clínicas de fertilização in vitro que armazenam milhares de óvulos fertilizados a mais do que jamais serão usados. Alguns chamam estes óvulos de princípio da vida. Alguns destacam que eles nunca serão implantados. A controvérsia em torno da utilização destas células in vitro continua, mas se pudermos armazenar nossas próprias células ao nascermos, não pode haver razão para debate. Conservar as células-tronco do sangue do cordão umbilical de Samanta hoje pode oferecer a ela um verdadeiro seguro de vida doméstico amanhã. O procedimento é simples. Logo depois do nascimento, o médico drena o sangue do cordão umbilical e o fecha em um recipiente hermético. Embora elas tenham se tornado especializadas, as células-tronco do sangue do cordão ainda são jovens e têm a vantagem de não estar contaminadas por toxinas ou doenças. Elas são evidentemente um par perfeito para o doador e provavelmente também para parentes próximos. Congeladas em 48 horas, estas células-tronco permanecem prontas para entrar em ação. Para Jeff, é uma decisão difícil, mas ele decide que não quer usar a reserva de células-tronco de sua filha, o seguro dela para o futuro. Eu não faria isso, eu acho que não. Eu não gostaria de pegar as células-tronco dela que nós guardamos para o caso dela... dela ter câncer, isso vai ajudá-la. Atualmente, à medida que mais e mais casais começam a guardar o sangue do cordão umbilical de seus filhos como garantia contra um futuro incerto, Jeff, como muitos outros adultos, pode apenas desejar que tivesse sua própria reserva de sangue do nascimento. Mas novas descobertas indicam que pode haver ainda outra solução. Em breve, poderemos ser capazes de cultivar nossas próprias células-tronco adultas e dar a elas novas funções em nosso corpo. Existe a teoria de que as células-tronco podem também oferecer engenheiros de tecidos, com a matéria-prima ilimitada para desenvolver órgãos geneticamente idênticos, fora de nosso corpo, para futuro transplante. Isso se volta, em última instância, a um objetivo de engenharia de tecidos, de ser capaz de pegar células-tronco de algum lugar de nosso corpo e transformá-las em um órgão completo. Será possível desenvolver ossos para substituir os que foram fraturados ou perdidos. Então poderemos ser capazes de substituir um dedo inteiro ou mão, por exemplo, que tenha sido amputada por qualquer razão que seja. Para Jeff, isto significa que no futuro, nossas próprias células-tronco adultas podem ser desenvolvidas em grande número fora do corpo, e então redirecionadas para dentro das células que podem regenerar novos tecidos saudáveis. ou até mesmo órgãos completos, e a reserva estaria sempre à mão. O potencial de cura é incrível, mesmo que a tecnologia ainda não tenha respondido às expectativas. E nada pode ser mais simples do que usar suas próprias células. Podemos ser a nossa melhor farmácia. Num mundo totalmente ideal, seríamos capazes de usar uma célula-tronco adulta que obtivéssemos na gordura do estômago. E seria perfeito. Porque então você não teria que congelar nada para seu próprio uso a longo prazo. não teríamos mais que nos preocupar com os debates sobre aborto. Nós as estaríamos levando conosco o tempo todo. Então, isso seria o ideal. Mas não está claro, até que as pesquisas tenham sido feitas, que poderemos realmente conseguir isso. Então eu acho que é extremamente importante que a pesquisa com células-tronco embriônicas prossiga. Perfeito. Legenda Adriana Zanotto